Peraí, telefonema pra mim Ô caramba, eu já disse que eu não te quero mais Eu só quero a novinha do gigante Na moral, por favor Veja minha vida, tenha disciplina Sou eu que eu sou cego, vou dando o seu cheque Não insista, não deixe que eu... E aí, não é nem preciso falar Daquele jeito assim, eu emprajo tudo Do Recife pro mundo, rapaz Dá de brincadeira com os caras desse Que sabe se eu tô novinha Estourado é estourado, geral Tenha disciplina Saiba que eu tô sério, andando pelo certo Não insista, não deixe que eu repita Pois não complica, deixe minha vida Eu sou pico, não sai de seu comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Liga mais tarde Amanhã, quem sabe Já tô em outra viagem Pro nosso amor é tarde Eu até lembro Do nosso bons momentos Mas também lamento Pelo nosso sofrimento Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Por quê? Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Daquele jeitinho Eu te amo tanto Assim, ó, não se iluda Pare e me escuta Peço mil desculpas Mas a vida continua Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Daquele jeitinho É o início do céu Eu sou apaixonada Nossa É o início do céu Tô falando de amor Por quê? Toca o seu coração É o início do céu Tô falando de amor Sabe o que é mais? Nossa Hoje eu tô daquele jeito Por favor Deixe a minha vida Tenha disciplina Saiba que eu tô sério Andando pelo certo Não insista Não deixe que eu limita Pois não complica Deixe a minha vida Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Liga mais tarde Amanhã quem sabe Já tô em outra viagem Pro nosso amor é tarde Eu até lembro Do nosso bons momentos Mas também lamento Pro nosso suprimento Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Não sem dúvida Pare e me escuta Peço mil desculpas Se a vida continua Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou pico Não faz isso comigo O amor foi um engano Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quem gostou bate na palma da mão Aê dá um grito